Começa daqui a pouco aqui em Brasília a Conferência Nacional do Meio Ambiente. O evento vai até domingo e os destaques são a destinação do lixo, a reciclagem e o consumo consciente. O repórter Paulo La Sálvia está lá e ao vivo traz os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Estes e outros temas vão ser discutidos até domingo por 1.352 delegados eleitos de todas as regiões do país que também vão elaborar uma carta de responsabilidade com 60 ações primárias que devem ser colocadas em prática pelos gestores municipais. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre a conferência é Mariana Meirelles, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, secretária. O tema principal da conferência é a política nacional de resíduos sólidos. Como esse tema vai ser discutido aqui na 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente? Boa noite. A gente está agora na etapa nacional da conferência. Esse assunto já está sendo discutido no Brasil inteiro, envolvendo já quase 4 mil municípios desde mais ou menos março, abril. Hoje nós temos aqui 1.352 delegados. E a ideia é que se discuta a política nacional de resíduos sólidos sobre quatro aspectos. Primeiro, impactos ambientais. Depois, produção e consumo sustentável. Educação ambiental. E, por último, geração de emprego e renda. Com destaque para o papel dos catadores nesse processo de implementação da política nacional de resíduos. Agora, a política prevê vários pontos que devem ser implementados até agosto do ano que vem. Por exemplo, o fim dos lixões. Como que está isso nos municípios? Eles estão conseguindo implementar isso no país? A realidade do Brasil é complexa e diversa. Não vai ser fácil cumprir esse prazo. E o papel do Ministério, também do Ministério Público e também da sociedade é cobrar para que os estados e municípios possam cumprir aquilo que está previsto na lei e criar essas condições. Então, a erradicação dos lixões é um ponto polêmico, um ponto importante, mas é essencial para você estruturar a cadeia de coleta seletiva, enfim, e você possa resolver talvez o principal problema, um dos principais problemas urbanos que o país enfrenta, que é a questão do lixo. E esse problema generalizado, tanto cidades pequenas, médias e grandes, enfim, enfrenta esse problema. Os municípios podem receber algum apoio do governo, algum tipo de financiamento via BNDES, por exemplo, para colocar em prática, por exemplo, essas 60 ações prioritárias que vão ser retiradas aqui da conferência? As 60 ações prioritárias, elas não são relacionadas apenas ao papel do poder público local. São 60 recomendações que, de alguma forma, apoiarão, quer dizer, orientarão a implementação da política nos seus vários níveis, inclusive, por exemplo, orientando o papel do setor produtivo nesse processo. Então, é isso que está em questão. Toda conferência é um processo participativo, as recomendações, elas não são deliberativas, é um processo de escuta, mas a expectativa do Ministério é que ele possa, de alguma forma, orientar essa fase de implementação. A política está em vigor desde agosto de 2010. A gente está, muita coisa está acontecendo no país, quer dizer, os acordos setoriais de logística reversa estão sendo discutidos no âmbito do Ministério, os municípios estão elaborando seus planos municipais, os estados também, aterros sanitários estão sendo constituídos, enfim. Então, a ideia é que, a partir da expectativa que a sociedade tem, que os segmentos que aqui estão presentes, possam reorientar e detalhar questões que são importantes, como, por exemplo, como é que o catador entra nessa história, se reorganizar... Secretária, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações.